Música Pentele município de Kisã, domingo, né, captura cidadão indonesia, né, idã, o inicial VAZG, né, be, desconfia, tenta, atutir, eleição, e a centro votação suco darulete, posto administrativo basartete, município de Kisã. Comunidade de Balun, né, suco refere, haré cidadão indonesia, né, forma a muto com a comunidade de Siracelo, que alinha centro votação. Há foi em cima que isso se comunidade de Balun, Pentele no Fiscai Siracelo, assegura cidadão indonesia, né, molo que entrega comando ao Pentele município de Kisã. Há foi em halo identificação, comando ao Pentele município de Kisã, entrega a queda cidadão indonesia, né, ba Polícia Departamento de Investigação Criminal, Pentele, ou de continuar a halo identificação, Há foi em submetê caso, né, ba Ministério Público. João Carlos Marito da Costa, Jemén.